Onde está o meu fêmur, seu? Estás bem, amigo? Estou a definhar, Héctor. Estou a sentir. Eu não conseguia tocar essa coisa, mesmo que quisesse. Ouve. Toca para mim. Não. Sabes que eu já não toco, Chichas. A guitarra é para o miúdo. Se a queres, tu tens de amarecer. Só para ti, amigo. Alguma preferência? Tu sabes qual é, Héctor. Quem não conhece a Juanita, com o olho de cada nação, Com dentes revoltos e queixo ruim E as mãos... Mãos que arrastam pelo chão A letra não é essa. Temos crianças na sala. De cabelo espigado A pose tem estranha nuance E se eu não fosse um Caim Com ela eu tinha um romance Trás-me tantas recordações Obrigado. 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 Espera, o que é que aconteceu? Foi esquecido Quando não há mais ninguém que se lembre de ti no mundo dos vivos Desapareces deste mundo Chamamos-lhe a morte final Para onde é que ele foi? Ninguém sabe Mas eu conheci-o Eu podia lembrar-me dele quando voltar Não, não funciona assim, Tchamaco As nossas memórias Têm de ser transmitidas por aqueles que nos conheceram em vida Nas histórias que contam sobre nós Mas já não há ninguém para transmitir as histórias do Chichas Mas já não há ninguém para transmitir as histórias Mas ainda há ninguém para transmitir as histórias Obrigado.